Segunda, Tela Quente faz uma homenagem ao ator Chadwick Boseman e apresenta Pantera Negra, o super-herói negro mais famoso do cinema. Rei T'Challa, o Pantera Negra. Uma aventura Marvel que conquistou plateias em todo o mundo. Você vai lutar, então precisará se cercar de pessoas de confiança. Wakanda, para sempre em nossa memória. Segunda, depois de Fina Estampa, em Tela Quente.